A Ellen Roche, aquela tchutchuquinha, surpreendeu ao aparecer numa foto. Ela tá bem mais magra agora e ela fez questão de mostrar. Ah, fez questão de mostrar. Olha só, essa calça aí era a calça que ela tava usando antes. Olha aí, na mesma calça, olha o corpo dela como é que tá. Ela tá dois meses fazendo dieta aí e tá comemorando, né? Mas ela tá encolhendo a barriga ali, hein? Ah, Lombi, não fala assim. Olha lá, dá uma olhada. Lombi, Lombi. Ela sempre teve cinturinha. Ela é linda. Eu conheço a Lombi. E veja a Márcia. Ela conhece as antigas. Sai fora, Judite. Ela trabalhou no Butantã? Ela trabalhou comigo no outro programa. No Butantã? Não, ela tá mais magra assim. Ela tava mais cheinha mesmo. Mas ela é linda, cheinha. Ela é linda, magrinha. Ela é linda, de qualquer jeito.